MÚSICA Tele-espetador 11, cá estamos no ano da Metropolitana em Madrid. Bem-vindos a mais uma transmissão aqui na 11 de jogos da primeira mão dos oitavos final da Champions. Aqueles que estão presentes no ano da Metropolitana, um estádio fantástico, ainda recente a construção. Vão ficando a saber também as escolhas de Diego Pablo Simeone para um 11. Atenção, se há três alterações, fica já essa nota em relação ao último jogo oficial, que também acompanhámos aqui nos canais e leva a vitória a Ipacluna. A Populana, aliás, enfrentou a Sassuna por três bolas a zero. João Félix vai jogar de início no Manchester United, dos portugueses. Cristiano Ronaldo e Bruno Fernandes estão no 11. O Rio de Dalo está no banco de superantes. O X-11 também já disponível. Estamos no canal 2, no canal 1. O que passa a perder, cruzamento de Correia. Com o Grêmio, o Bressal, e para o remate, para o corte, quem salva? É a Lindelóquia, hoje um erro tremendo do Médio Internacional Português. Um Blicou aqui, o Criel e o Inverno. A bola para João Félix a tentar fazer a diferença. Tente-se ao remate. Aos 11 minutos. Aqui está, canto batido, joguera, e o Armaduair vai. A bola já para poupar, fecha bem. Para a frente, aliviou para trás. O ataque que tem a sequência do jogador, desde a primeira ameaça. Para a falta, falta de Herrera. E a tentar ganhar os passos. Cruzamento, balanário, encarecimento, bola no posto de golo. Aí está, está feito o primeiro. João Félix, no ano a Montropolitano, está a espetáculo Internacional Português. Marca em zona de ponta de lança, de cabeça. Mete a bola no fundo da baliza. É uma entrada fantástica do conjunto panchonero. João Félix antecipou a bola para Rashford. A Simeone, porque estava em protesto de nada, tensão à antecipação. A operação de bola muito rápida. Tenta ganhar. Está, está, canto do pontapé de canto. Joguera, e pode funcionar para o quarto de Lindelof. São lá a equipa da casa, procura o 2-0. Ali um toque. A bola para Fred, o passo a sair, o Sueca a subir. Bola lateral-direita, terra era bem. O antigo jogador do futebol do Porto a abrir. Cruzamento, a sair para o corte. Já com Bruno Fernandes na pressão, a bola sobra outra vez para a equipa. Visita. Aqui falta, aí está, a falta de Fred. Livre para o Tladita. Deixa para que se não não dá a acontecer. Vai para o remate para o Bruno Fernandes. O remate é o ressalto e dá canto. Agora sim, foi o Brasford a pegar na equipa. Para o ataque. Exato, a luta. Venta, o Marcos de Arendto passa, a bola para a Correia. Tem Renan Lodi. Em situação, aqui está o Luchó, bater, o corte. Aí vem a equipa do outro. Fui buscar para o Marcos de Arendto. Vida ao cruzamento, largo, não arrisca o Lindelof. Estava lá, Lodi, a canto. Lodi está a desempenhar bem o papel que o Marcos de Arendto. E a gente não sabe que é errado. É já habitual. Bola para Jévan Sancho. Atenção que ele tenta ganhar o ponto a pé de canto, mas nem viu que esteja melhor. O que é? A gente vai fazer a diferença. Tenta agora, Rasmussen. Mas muito bem, sabe-te. A meter a bola por fora. Excelente, o corte, o gol no centro. O jogador por Janeiro, Lodi sacou o centro aqui ainda. João Félix. João Félix. Trapou-me ao segundo poste. Ah, mira, agora sim virou a perota. Grito. A vida real e a atalanta. Sobretudo. É só um gol, cá está. Quando o enviamos, Rafa. A volta. E Sobretudo vai pegar. Porque não chega a bola com o Dom Vies, é o que recupera. Aqui está Lodi. Momento de infracção. Em o borde do área foi Rafa Barão. Tiro livre e é perigoso. E não é claro, não é muito limpo. Tenia João Félix. Busca um pelotar. Lodi, abaixo esse balão, aguanta e espera. O marrom que veio ao arco, não tinha outra. Tiro livre para o conjunto colchonero. E esta também me deixa muitas dúvidas, de que tenha existido a Lafa. Se desechava um pouco de menos. Também é um dos campos que morro. E se luce quando... Controlar. Lodi, aqui está Rashford. Outro centro, vai para lá. Vamos a Urbano, Regional, Mexicano e Merengue. Os latinos, temos criado inolvidables gêneros musicales e os celebramos em premios. O nosso. Se lhe entregou a seu companheiro e vai vir um pelotazo dentro do área. O caminho de banda de Rashford e de Sancho. Aqui está Pogba. Tinha grandes planteles e grandes jogadores. Oe! A pelota dele é o travesaño. Que cerca estuvo. E aqui está Kondogbia, que tem a pelota. Correa é o que a pide. E o que vai fazer. Aí está Boloni. Kondogbia. O bajaron e a amarilla, quando árbitro... Até o segundo. Bruno Fernandes. Aí está Cristiano. O bajaron a Cristiano. Tiro libre. E a falta foi de Rionente. Que pediu a amarilla? Espírito. Rídelo. Outro pelotazo Cristiano que no... 1. Tiro me. Feito. Tchau, tchau. Tchau, tchau.